Conectados na TV, nós estamos aqui na parte de Carvalho, na saída de nosso município. Mostra aqui, Leandro. Essa placa aqui em cima, indicando o respeito e a sinalização. Motociclista, use capacete. Altura, 6 metros e meio. Seja bem-vindo a Alenquer. Mas o motivo da nossa equipe de reportagem hoje está aqui para levar para você de casa que acompanha e prestigia sempre o nosso programa é a situação da ponte aí da comunidade bolandeira. Segundo, a comunidade já não dá mais, não aguenta até porque o principal prejudicado são os alunos que precisam estudar. O ônibus não está mais passando por cima da ponte, segundo a comunidade. Muitos dos alunos aí que têm condições, têm a motocicleta, ainda dá para trazer até o outro lado da ponte, mas quem não tem já fala até em desistir. Mostra aqui, Leandro. Mostra aqui, olha. Estamos aqui na par de Carvalho, aqui no quilômetro zero, para você que está acompanhando o nosso programa. Mostra aí, Moisés. Olha aí. Olha as condições dessa ponte aí na boca nova da bolandeira. O negócio não está fácil. Ninguém olha com carinho. Não se tem uma posição da prefeitura. Não se tem um representante da comunidade. E o que mais entristece a comunidade é ver que ninguém olha com carinho. Ninguém tem o respeito pela comunidade. Para você que sempre acompanha o nosso programa, muito das crianças, muitos dos alunos que estudam aí, anos polo, um próximo aí à bolandeira, já falam em desistir. Por quê? Porque a ponte a qualquer momento pode desabar. E não se tem uma posição. O mais grave como isso, não se tem um representante do povo. Para você que acompanha o nosso programa. Recebemos um vídeo enviado pela comunidade e você vai acompanhar a partir de agora o derrespeito com a comunidade, a falta de compromisso, a falta de comprometimento com a comunidade bolandeira para você que acompanha o nosso programa. Nós estamos pedindo para o prefeito olhar mais para o ramal da bolandeira. Não só pelo ramal da bolandeira, mas por outras comunidades que, do jeito que está o ramal, as pontes. Mas eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, que o prefeito venha mandar fazer essa ponte que está nessas condições. Porque se o prefeito não vir, nós vamos derrubar a ponte. Por causa, não só os alunos vão ficar prejudicados, mas a população toda. está revoltada que o prefeito não está olhando para cá. Tem aluno que vai daqui de pé para pegar o ônibus lá. E olha só as condições que a ponte está nesse momento. Esse prefeito cria vergonha na cara dele e manda fazer um negócio que preste. Não era isso que eu queria dizer para ele. Tá, olha aí a população revoltada por causa da situação da ponte que está nesse momento. Todo mundo está revoltado. e aí Obrigado.